Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E vocês estão bem? Eu espero que sim, porque hoje eu trouxe uma sobremesa de deixar vocês com água na boca pessoal. É muito prática, fácil e com uns pedacinhos de chocolate que é de deixar vocês doidos para ir lá na cozinha e fazer essa delícia. Então pessoal, sem mais conversa, vamos começar a nossa receitinha. Bom pessoal, para começar a nossa receita aqui na vasilha, nós vamos colocar um envelope de gelatina em color. De 24 gramas, tá bom? E 5 colheres de sopa de água. Vamos dar uma mexida. E vamos deixar aqui hidratando por um minutinho, tá bom? E depois voltamos para dar continuidade à nossa receita. Bom pessoal, nossa gelatina já hidratou. Agora eu vou ligar o fogo e vamos mexer aqui sem deixar ferver. Tá vendo pessoal? Até dissolver completamente. O importante é não deixar ferver, tá bom? É rapidamente, ó. Dissolveu completamente. Vamos desligar o fogo e dar continuidade à nossa receita. Aqui no litificador nós vamos colocar uma caixinha de creme de leite. A sobremesa é muito prática de fazer. Vamos também colocar uma caixinha de leite condensado. A caixinha de creme de leite é de 200 gramas e o do leite condensado é 395. Uma xílica de chá de 240 ml de água. Uma xílica e meia de leite em pó. Também vamos acrescentar a nossa gelatina já dissolvida, né? Vamos colocar aqui também. Agora nós vamos bater por três minutinhos. Tirar o leitinho aqui das beiradas, pessoal, ó. Bater mais um pouquinho só, mais um minutinho. Deixei bater bem, agora vamos transferir para outra peça. E aqui eu tenho essa travessa de 25 centímetros. Então vamos colocar a nossa mistura, né? Do litificador. Olha, gente, tá um creme bem cremoso, ó. É assim que tem que ficar, tá? Por isso que tem que bater pelo menos uns três a quatro minutinhos. Agora nós vamos levar na geladeira por duas horas ou até você perceber que tá bem firme. E depois eu volto para dar continuidade à nossa receita. Bom, pessoal, nós vamos fazer a nossa cobertura, né? Vou acender o fogo. E aqui na panela nós vamos colocar 200 gramas de chocolate ao leite. Esse aqui eu tô usando em barra, tá, pessoal? Vamos colocar meia caixinha de creme de leite. Tá vendo, ó? Meia caixinha. E vamos mexer aqui até derreter por completo, tá bom? Tá vendo, pessoal? Já levantou a fervura, tá vendo? Derreteu por completo o nosso chocolate. Agora vamos desligar o fogo, deixar esfriar para dar continuidade à nossa receita. Bom, pessoal, aí a nossa sobremesa já está bem firme. Ficou na geladeira por duas horas. A nossa cobertura também já tá bem fria, tá bom? Então nós vamos colocar aqui por cima. Só, pessoal, ó, dá uma olhada nessa cobertura. Bem cremosa, ó. Ó, tudo de bom, né, pessoal? A sobremesa perfeita para vocês que estão fazendo aí no final de semana, com a família, com os amigos, né, pessoal? E agora, pessoal, nós vamos decorar aqui com barrinhas de chocolate. É que não dá para ver, pessoal, mas tem uns coraçãozinhos aqui, ó. Então nós vamos decorar dessa forma aqui, ó. Ó, o coraçãozinho aqui, ó. Um pouco o coraçãozinho de pézinho. Pessoal, essa barrinha aqui de chocolate é dessa aqui, ó. Tá vendo? Não estou fazendo propaganda, tá? Só para vocês verem. Ela é de 80 gramas. Tá vendo, ó? 80 gramas. Agora nós vamos levar novamente na geladeira. Só que agora, uns 20 minutinhos, só para gelar a nossa cobertura. E depois eu volto para mostrar o resultado final. Vamos lá. E receitinha pronta, pessoal. Olha só que maravilha que ficou. Deixei uns 20 minutinhos. A cobertura já ficou bem geladinha, gente. Agora eu vou pegar um pouco dessa delícia para vocês verem o resultado bem de pertinho. Vamos lá, ó. Ó, bem cremosa. Olha, gente, ó. Olha só. Pessoal, se não vale a pena. Tá vendo? Vou colocar aqui no pratinho. Coloquei aqui. Gente, olha só essa sobremesa. Se não é de deixar vocês com água na boca. Porque, olha, eu confesso que eu estou com água na boca. E com essas barrinhas de chocolate, fala sério, né, pessoal? É tudo de bom. Essa sobremesa maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado. Faça aí na casa de vocês. Que não tem como não ser sucesso garantido. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Mega beijos. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto